Gente, esse negócio que não dá para ganhar dinheiro com jornalismo, isso é uma crença limitante. Porque se eu pensar só, única e exclusivamente num jornalista de redação, é verdade, não dá para ganhar dinheiro. Mas quando eu olho para um mercado um pouco mais abrangente, que é esse caminho que eu estou te mostrando, eu digo, não, espera aí, dá para ganhar dinheiro? Sim, e tem gente ganhando dinheiro com assessoria de imprensa, tem gente ganhando dinheiro com jornalismo. E sabe o que é mais louco em tudo isso? Não é só que tem gente ganhando dinheiro com isso, tem um mercado enorme, cheio de possibilidades e cheio de oportunidades que a maioria dos profissionais não vêem.